Próximo talento no palco do Ídolos, de Campinas, São Paulo, Diego Moraes! Eu tenho medo de muita coisa, mas meu medo é de não ter aproveitado esse gancho de trabalho e poder trabalhar muito mais do que eu já trabalhava. Medo de voltar pra casa também e não encontrar nada no lugar, né? Eu acho que o que pode me atrapalhar nessa fase é justamente o que pode talvez também me favorecer muito. É mudar um pouquinho a música quando eu tô cantando, mudar um pouco a melodia. Algumas pessoas aceitam bem, outras não, então é um fator que pode me atrapalhar um pouco. Diego Moraes canta Meu Erro! Eu quis dizer, você não quis escutar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado bastaria Ah, meu Deus, era tudo que eu queria Eu dizia o seu nome não Me abandone, bastaria Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome não Me abandone jamais Eu dizia o seu nome não Me abandone jamais Obrigado 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 Diego, você é um cara que sabe de onde você vem, pra onde você vai, quem você é Você é um dos maiores artistas que eu conheço E você tá no nível de qualquer artista do mundo Parabéns Obrigado Que honra Obrigado Eu vou falar de pé, Diego, porque assim O que eu vou dizer pra você merece ser falado de pé Não é sempre que eu tenho o privilégio de ver Alguém com o tamanho do teu talento Alguém com o tamanho do amor que você entrega pro mundo E que bom que tem gente entregando um amor como esse que você entrega pra gente Obrigado É o seguinte, meu irmão Um, você esculachou forte nesse palco E dois, eu durante dez anos fui executivo de gravadora E eu vou dizer pra quem tá me vendo aqui Que se vai bombar geral Diego, o contrato já tá garantido Pois é, cara O contrato já tá garantido Unanimidade entre os jurados Obrigado É muito talento Esse cara tem muito talento Mas não adianta todo mundo aqui ter amado a apresentação do Diego Quem manda agora é você Se você quer ver o Diego na grande final do Ídolos Então ligue pro nosso portal de voz 0 operadora 11 74282828 Ou envie um SMS com a palavra Diego Para 43656 Muitos aplausos pra esse grande talento Diego Moraes Obrigado, obrigado, gente Obrigado, Brasil Obrigado, Brasil Obrigado, Brasil